Irá dizer na Bíblia, aquele chumbo, pode colocar dez homens aqui assim, uma bala daquela travessa e do outro, como o rombo, mas aqui não. Mil cai à sua direita e dez mil cai à sua direita, mas você não será atingido. Você não é atingido. Agora vai começar o testemunho. Eu estava em Singapura, eu viajo em avião da Cruz Vermelha grátis. Eu só viajo em avião grátis da Cruz Vermelha. Mas não tinha, não tinha avião da Cruz Vermelha para me ir. Aí o general disse, pastor Jotinha, tome a carta. Você vai levar lá em Estocolmo, na Suécia. Tome a carta. Eu comprei uma passagem para você. Você vai em avião executivo. Não tem passagem grátis, não. Tome, você vai em avião executivo. Aí cheguei no aeroporto. Aquelas mulheres com aqueles chapéus, com aquelas penas. Diplomata, executivo, coronel, embaçadores, diplomata. Só tinha gente da alta sociedade. Eu estava com as botas sujas de barro, a capa suja, o cabelo para fazer, suado. Pedido de suor, que eu estava no campo. E o avião era assim. O povo sentava assim e assim, da Cruz Vermelha. De frente para o outro. E eu com tanta fome. Ai, ai. Que fome. Ai, que fome. Ai, com a barriga doendo de fome. Sentei lá. O avião. Decolou. Daqui mais um pouquinho. Lá vinha a moça. Aquelas moças. Com... As eram moças. Com a bandejinha. Fazão assado. Fazão assado. Aí, eu olhei. Fazão assado. Arroz de forno. Na bandeja. E suco de melão. Aí, forçou a minha bandeja para mim. E aí... Eu quase engoli a bandeja com tudo. Aí... Aí, eu notei que aquelas moças, aquelas mulheres. Todos de orgulho. Nem olhar para mim, assim. Aí, eu estava todo meio sujo. Duzentos e setenta e seis pessoas no avião. Aí, elas pegavam aquele frango... Aquele... Faz um assado. Aí, eu catei o meu com a mão e... Peguei o arroz com a mão. A farofa. Aí, peguei o suco de melão. Filhão. Filhão. E eles ficaram tudo. Eles ficaram tudo. Balançando a cabeça. Tudo me reprovando. Eu não estou nem aí. Era meu. Eu paguei. Eu como como eu quero. Eu não recebia aquela educação. Aí, lá vai o avião. Aí, uma explosão dentro do avião. Aí, você olhou. A gente olhou assim. O fogo por cima do avião. A turbina 1 pegou fogo. A gritaria começou dentro do avião. E eu estou agarrado com o meu paisão. Aí, meu Deus. Minha Nossa Senhora em Guadalupe. Minha Santa. Aquele clamor. E o avião apagou todo o avião. E o povo começou a desmaiar. E o avião ficou assim. Eu fiquei pensando naquele avião que explodiu aqui em São Paulo. Aquele foi embaixo. E o nosso foi em cima. Daqui um pouquinho. Outra explosão dentro do avião. A turbina 2 pegou fogo. E o avião pegou fogo. Aí, cara, todo mundo esmaiado. E eu estou atracado com o meu paisão. Se aquele avião explodisse. Eu estava perto do meu irmão mais velho já. Eu estava lá pertinho dele. Não estou nem aí. Não estou nem aí preocupado. Aí, daqui um pouco, abriu a cabina. A cabina abriu. Lá vem o comandante. Você é capelão da Cunha Vermelha? Sim. Deus tem munção no avião. O quê? Deus tem munção no avião. Viu? Olhe para baixo. Assim eu olhei. O avião estava assim. Ninguém sabia como é que a cabina não tinha bica. Aí diz assim, ele vai entrar em parafuso e vai cair. Eu vi as colinas do Himalaia. Aquelas pontes agudas, montanhas. Dei a extremação. Eu olhei. Até as moças desmaiou. Aí eu cheguei. Eu vi o desespero daquele povo. Eu fui, peguei. Me joelhei. E disse assim. Senhor. Tu mandou eu. Tu mandou eu lá para a Suécia, para Estocolmo, levar essa carta. Esse avião vai cair aqui. Isso vai escapar eu? Aí, aí, tem misericórdia desse povo, Senhor? Tem misericórdia? Quando eu falei assim, tem misericórdia desse povo? Tem misericórdia desse povo. Aí, eu olhei pela janela. O céu estava piscando. E o vento passou novamente. Acendeu toda a luz. Acendeu a luz do avião. Tudo acendeu. O fogo apagou. Apagou o fogo. O pessoal foi levantando de um por um, olhou assim para cima. Apagou o fogo. E as duas, turbina queimada, voltou a funcionar. Voltou a funcionar. Aí, aquelas madame correram para cima de mim. Correram para cima de mim. Tudo fazendo assim. Quem é esse homem? Esse homem não é desse mundo, não? Não sou fantasma, não, moça. Aí, correram para cima de mim e cataram eu. Cataram eu e... Tocaram o beijo. Eu fiquei todo lambrecado de batom. Aí, tiraram a minha capa. Tiraram a minha capa e cortaram. Deu catacão e cadacinho. Deu lembrança. No avião, desfim da capa. Aí, eu peguei o microfone de bordo. Levei a palavra. Fiz o apelo. Duzentos e quarenta e uma pessoa aceitou Jesus dentro do avião. Duzentos e quarenta e uma pessoa aceitou Jesus dentro do avião. Quando o avião sobrevoou o aeroporto, eu olhei assim para baixo, está um bocado de caminhão, carro, tudo com aquelas câmeras de televisão. Ele disse, o que está acontecendo lá embaixo? O piloto. Ele disse, não, é a televisão, está tudo lá para entrevistar. Entrevistar eu? Sim. O que eu fiz? O milagre que Deus, usando você, você não é desse mundo, não. Eu digo, eu sou desse mundo. Sou fantasma, não, moço. Aí, aí, eu disse, você tem uma capa aí? Porque cataram a minha capa, rasgaram a minha capa toda. Diz, não, eu tenho ali um macacão, está naquela caixa azul ali. Eu posso catar? Diz, pode, eu vesti o macacão azul, coloquei um boné. Quando o avião pousou, eu saí pela porta, escondido pela porta de trás, porque toda honra e glória pertencem a Jesus. A honra e a glória de Jesus não é desse mundo.